Música Se você estava sentindo falta da nossa seleção de programas e jogos, não se preocupe. É que a partir de agora ela passa a ser mensal em vez de semanal. Dito isso, vamos à lista deste mês. Entre os softwares, o destaque de setembro foi o AVG, que é um dos antivírus mais populares e respeitados do mundo. Ele continua com a interface muito bem organizada, isso sem contar a tradução completa para o português. O AVG também não pesa no computador. Apesar de ter perdido algumas funções, a versão 2015 do AVG é ótima tanto para experts quanto para iniciantes. Vamos seguindo com nossas recomendações. Agora você pode acessar o Pixlr Express no seu computador com o Pixlr Desktop. Destaque para a possibilidade de usar algumas ferramentas extras em relação ao serviço no navegador. Ele é um ótimo editor para você criar efeitos e aplicar ajustes, filtros, bordas, selos, camadas de texturas e muito mais. O Razer Cortex é uma solução descomplicada para quem quer fazer root em um aparelho com Android. O aplicativo tem interface que realiza essa operação de forma automática. Mesmo que você não tenha experiência, vai poder completar a operação sem complicações. O aplicativo é chinês, mas ele está traduzido para o inglês. O Razer Cortex é uma central com várias ferramentas para ajudar jogadores a melhorar a experiência com games. Elas incluem recursos para incrementar a performance do computador ao executar um game, além da possibilidade de gravar uma partida e enviá-la para o YouTube e outras opções. MX Nitro é um navegador sem plugins, histórico e menus complicados de opções. Isso permite ao programa um carregamento muito mais veloz de informações das páginas, o que fica ainda mais eficiente com o tempo, graças a um sistema de predição de acesso para seus sites favoritos. Nossas dicas de jogos começam com o FIFA 15. A EA lançou a demo da mais nova versão da série. Como já era esperado, a empresa aperfeiçoou os gráficos do título, em especial no que se refere à ambientação do jogador, fazendo com que ele se sinta dentro do estádio. O realismo das partidas também foi aprimorado. Arcade é um MMORPG com ambientes colossais, que inclusive sofrem variações de clima. O mundo é dividido em três grandes continentes, dois governados e habitados, um inexplorado. O jogador precisa explorar o continente e quem sabe se tornar seu governante. Além disso, vai encarar grandes aventuras para ganhar fama e respeito dos outros jogadores. Dragon Ball Z Raging Blast 2 Mugen traz mais de 60 guerreiros diferentes. Além disso, existem versões diferentes para o mesmo personagem. Os criadores inseriram as vozes dos dubladores japoneses deste anime no jogo. Então, é possível ter a mesma sensação de estarmos assistindo algum episódio da animação. Os cenários do game também foram criados a partir de lugares famosos, que vimos no anime em toda a fase Z. Strife tem a mesma linha de Dota e League of Legends. Você escolhe um herói que se enquadre no seu estilo de jogo, elabora estratégias e faz o seu melhor. Mas tenha em mente que não basta apenas isso, já que trabalho em equipe é fundamental para garantir a vitória. Blind and Dark é um jogo de terror em primeira pessoa. O jogador é transportado para uma misteriosa casa abandonada e deve encontrar uma maneira de escapar. O pior de tudo é que o protagonista não tem nem ideia de quem seja. Mesmo com uma arma na mão, o personagem principal se encontra bastante indefeso frente aos fantasmas, monstros e demônios que se escondem nos quatro cantos da mansão. Para quem prefere jogar no navegador, a primeira dica é Angry Politics. No estilo Angry Birds, aqui os pássaros irritados dão lugar aos políticos que disputam as eleições de 2014. O tema do game é o Rio de Janeiro, e o jogador deve atirar a cara dos políticos para destruir formações que protegem alguns símbolos da cidade maravilhosa. Zombie Craft é um jogo que mistura elementos de muitos games de zumbis com alguns esquemas de jogabilidade de action RPGs. O jogador assume o controle de um valente cavaleiro que ficou preso em uma cidade infestada de mortos-vivos e precisa sobreviver a enorme horda de monstros com armas e magias. A jogabilidade conta com um esquema parecido com os jogos de aventura 3D. Em The King to Save the Princess, o rei Midas convidou o deus do vinho para um grande banquete. A entidade ficou tão satisfeita que concedeu ao monarca a capacidade de transformar qualquer coisa em ouro. Na verdade, este poder é uma maldição cruel, pois ele não podia sequer tocar em seus seguidores. Agora o jogador tem que ajudar o rei a encontrar o lendário artefato capaz de anular essa habilidade. Vamos encerrar nossa seleção com recomendações para o Windows 8. A primeira delas é Age of Empires Castle Seed. Neste jogo de estratégia em tempo real, o objetivo é assumir um dos impérios da era medieval, fazê-lo prosperar e progredir através dos tempos. No game você deve criar formas de sustentar seu império com fazendas, centros de coleta de madeira e ferro, mercados e muito mais. Soulcraft 2 é um RPG de ação online que permite avançar em uma campanha individual, bem como participar de batalhas em arenas contra outros jogadores. Com três classes para começar a aventura, é possível testá-las antes de escolher definitivamente. Existem várias outras para utilizar, mas elas são liberadas apenas usando ouro, que é comprado com dinheiro de verdade. Star Wars Commander é um jogo de estratégia baseado na jornada de Luke Skywalker. Aqui você pode participar de batalhas em planetas distantes, e para isso será preciso escolher entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico. Em Order and Chaos Duels, você encontra um típico game de estratégia e guerra baseado em cartas. Para vencer as batalhas, você tem que escolher os itens certos e utilizar muitas magias para detonar os oponentes. Nos primeiros minutos de jogo, o seu personagem é resgatado da prisão por uma misteriosa lutadora. Durante a fuga, a heroína explica de forma dinâmica todos os detalhes da jogatina, como organizar cartas e usar habilidades especiais. Block Times 3 é um game de raciocínio e lógica com um estilo muito original. Seu objetivo é fazer com que todos os cubos desapareçam da tela de uma só vez, fazendo combinações com pelo menos três itens. O desafio é conseguir criar essas combinações de uma só vez, ou seja, não há como enfileirar três peças para só então adicionar a quarta, já que as outras três vão sumir imediatamente. E essa foi a primeira edição mensal dos melhores programas e jogos para Windows. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima! E até a próxima! E aí 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 Obrigado.